Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como começar um negócio de consultoria. Olha, essencialmente existem três escolhas que você precisa fazer para começar um negócio de consultoria. A primeira delas é o que você vai oferecer, qual é a especialidade que você vai oferecer no seu negócio de consultoria, qual é a sua proposta de valor. Essa proposta de valor ela tem que ter essencialmente três coisas, a primeira uma promessa, o que é que você está prometendo que você vai entregar, o que é que você está prometendo para o seu cliente. Você está prometendo um bom atendimento em finanças, você está prometendo implantar controles financeiros, você está prometendo implantar todo um conjunto de indicadores para gestão financeira, não sei se essa é a sua especialidade, mas seria essa uma proposta de valor se essa for a sua escolha, atender na área de finanças. O mesmo vale para a área de marketing, se você tem um conhecimento, se você tem uma especialidade, um conhecimento útil e relevante para a classe empresarial na área de marketing, a sua proposta de valor deve ser na área de marketing, qual é o conteúdo de marketing que você vai oferecer para o seu cliente, qual é a proposta de valor que você vai oferecer, qual é a promessa, o que é que você está prometendo para ele dentro desse atendimento na área de marketing. E o mesmo vale para recursos humanos, operações, produção, tudo. Em qualquer área que você for atender, você tem que ter uma promessa. O outro elemento da sua proposta de valor é o preço. É claro que você precisa definir um preço para aquele atendimento. Se você definiu o atendimento em horas, ou se você definiu o atendimento em conteúdo, não interessa. O importante é que tem que ter um preço. Toda proposta que você fizer tem que ter um orçamento indicando o preço que você vai cobrar por aquilo que você prometeu que vai entregar. E claro, toda proposta de valor tem que ter a entrega, efetivamente a entrega, que é o resultado do seu trabalho. A entrega é aquilo que o seu trabalho gerou de benefício para o cliente que te contratou. O consultor precisa ter muito compromisso com a entrega daquilo que prometeu, porque é isso que vai definir, isso que vai tornar possível que este cliente te contrate novamente no futuro, ou que ele indique você para outras empresas ou para outras pessoas, outros empresários que este contratante que gostou do seu serviço conhece. Então, o seu compromisso com a entrega é fundamental para a permanência do seu negócio. Quando você vai definir a sua proposta de valor, é essencial que você tenha, leve em consideração esses três aspectos aí da proposta de valor. Qual é a promessa, o que você está prometendo entregar, qual é o preço daquilo ali que você está prometendo entregar e, claro, a entrega efetivamente. O que é que você vai efetivamente entregar, ter cuidado, ter compromisso e entregar aquilo que prometeu. Isso é a escolha que você tem que fazer neste momento aí, sobre qual é a proposta de valor, sobre o que é que você vai entregar para o seu cliente. A segunda etapa, a segunda escolha que você tem que fazer é para quem? Qual é o público que você vai atender? Quem é que você quer atender? Para quem você vai fazer essa oferta? Para quem você vai fazer essa proposta de valor? É para o pequeno e o micro empresário? É para pequenas e médias empresas? É para grandes empresas? Ou dentro dessa categoria aí de empresa, dessa classificação, qual é o segmento? Você vai escolher trabalhar com indústria ou vai dar preferência ao comércio? Ou vai trabalhar de forma generalizada, atendendo empresas de todos os segmentos? A única coisa que eu preciso te alertar nesse momento é que quanto mais específico você for a respeito do segmento que você vai atender, maior são as chances de você fechar bons contratos. Eu vou te dar o seguinte exemplo. Se um dono de farmácia, imaginemos aqui um dono de farmácia, tem na mesa dele dois cartões de um consultor financeiro generalista e de um que se apresenta ali como consultor financeiro especializado em farmácias. As chances dele contratar esse que é especializado em farmácias é maior do que as chances dele contratar o outro consultor generalista. Então quanto mais específico você for em relação ao público que você quer atender, em relação a quem você quer atender, melhores são as suas chances de fechar bons contratos. Especialmente se você é um iniciante, busque ser o mais específico que você puder. Então esta é uma escolha também importante que você tem que fazer. E a terceira escolha que você precisa fazer é como você vai atender, através de que atitudes, através de que ações, através de que planos, através de que maneiras você vai atender o mercado que você quer, que você escolheu, o mercado que você escolheu para atender. Você vai atender diretamente através do seu escritório, através das suas ações, ou você vai atender através de uma instituição interveniente, vai concentrar toda a sua energia em se credenciar como fornecedor de algumas instituições, se credenciar através de um edital para alguma instituição que exija o credenciamento por edital. Como é que você vai atender? É preciso que você se posicione, que você se defina. Ou, inclusive, se você quer atender das duas formas, diretamente através do seu escritório e também através de alguma instituição interviniente. A única coisa que você tem que observar aí é se você vai ter horário compatível, se você vai ter disponibilidade para atuar dessas duas maneiras, como credenciado de uma instituição e também como diretamente atendimentos, fazendo diretamente atendimentos através do seu escritório. É preciso também respeitar o fato de que algumas instituições intervenientes vão exigir que você não atenda determinados, que você não faça determinado tipo de atendimento que você já faz lá dentro da instituição. É preciso que você também respeite essa regra. Então, são escolhas que você precisa fazer para começar. Antes de qualquer coisa, antes de você iniciar o seu negócio de consultoria, é preciso que você faça essa reflexão. sobre o que você quer oferecer, o que é que você vai oferecer para o mercado, quem é que você quer atender, qual é o público que você quer atender e, claro, como você vai fazer esses atendimentos, se diretamente através do seu escritório ou se através de uma instituição interveniente. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, deixa o seu comentário aí, deixa eu saber o que você achou dessa aula e eu te explico direitinho, da forma mais clara que eu puder e o mais breve possível. Ok? Muito obrigado por assistir mais essa aula. Um grande abraço e até a próxima.